Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo. Eu sou o Joyce Hasselman e junto com o Lauro Jardim e Geraldo Samor trago para você as principais notícias do dia. Os fatos e o que há por trás dos fatos. Ontem a França marchou contra o terror. Uma das cenas mais lindas já vistas no mundo foi a união de mais de um milhão e meio de pessoas de braços dados caminhando pela capital francesa marchando por Paris contra o terrorismo. Em toda a França, mais de 3 milhões de pessoas fazendo aquilo que se deve fazer diante do terror, combater. Os franceses combateram o terrorismo ontem, combateram com liberdade, combateram com a espinha ereta, combateram de pé e não de joelhos. O presidente da França, François Hollande, disse ontem que Paris se transformou na capital do mundo durante esta marcha contra o terror. Foi uma das cenas mais lindas e mais emocionantes já vistas na história recente do mundo. Franceses juntos, líderes de diversos países juntos, caminhando pela liberdade, caminhando contra o terrorismo. Foi um momento de clareza, um momento de luzes, luzes produzidas na capital francesa, luzes espalhadas e luzes contra as trevas do terror, luzes pela liberdade. Há uma frase que foi escrita por Churchill em 1899, no segundo volume de A Reconquista do Sudão, em meio ao texto. Uma frase que chama muito a atenção e que reflete muito esse momento. O momento em que o terror tentou atacar o mundo civilizado mais uma vez, a liberdade, teve a resposta imediata. E eu vou terminar com a seguinte frase, abre aspas, como são terríveis as maldições que o malmetismo impõe aos seus adeptos. Além do frenesi fanático tão perigoso no homem como a hidrofobia num cão, existe a apatia fatalista do medo. Ontem, a França saiu às ruas contra o frenesi fanático, contra a apatia fatalista do medo. Ontem, a França mais uma vez mostrou coragem. Franceses de braços dados, com clareza, dizendo sim à liberdade e não ao terror. Ontem, os franceses mais uma vez mostraram ao mundo que é possível sim, permanecer com a espinha ereta e o coração tranquilo. A gente segue direto para o Rio de Janeiro, é hora de Lauro Jardim do Radar Online. Conta tudo, Lauro, bom dia. Bom dia, Joyce. A entrevista bomba que a senadora Marta Suplicy deu ontem ao jornal Estado de São Paulo vai ser uma dor de cabeça ainda por muito tempo para a cúpula do PT. Na verdade, até agora, e olha que o Estadão com a entrevista está recirculando, desde a tarde de sábado, os petistas ainda não conseguiram articular uma resposta ao petardo da senadora. Como estratégia, eles falam em ignorá-la, como se fosse possível. Só que não é. Além de bater a torta e a direita do mercadante a Rui Falcão, passando pela Dilma, e olha que ela bateu forte na Dilma, e pelos escândalos de corrupção do PT, a Marta, sobretudo nessa entrevista, escancarou o atual estágio de relações entre Lula e Dilma. Ou, como quer a Marta, hoje o Lula está totalmente fora desse governo, alheio ao governo. Não há abraço forçado e posado, como o que o Lula deu na Dilma na posse, no dia 1º, que apague o que disse a Marta Suplicy. Na verdade, boa parte do que a senadora Marta contou já tinha sido publicado pela imprensa. Mas a entrevista acrescentou mais detalhes e deu sabor aos fatos. E com a autoridade de quem participou e participa por dentro desses fatos, por dentro da vida interna do PT. Lula, até agora, se calou. Assim como até hoje, não falou direito sobre o Mensalão, nada falou sobre o Petrolão, essa entrevista talvez seja mais uma pedra no sapato dele. Repito, o mais importante nessa entrevista da Marta foi que ela escancarou a relação ruim entre o criador e a criatura. Obrigada, Lauro. E depois de política, hora de economia. Veja Mercados com Geraldo Samor. Fala, Samor. Bom dia, Joyce. Hoje é um dia muito importante para a Oi, uma das maiores empresas de telecomunicação do Brasil. Hoje, às 3 horas da tarde, horário de Lisboa, vai haver uma assembleia de acionistas da Portugal Telecom. Na fusão entre a Portugal Telecom e a Oi, em 2013, a Oi incorporou a Portugal Telecom e ficou dona, entre outras coisas, da operação da Portugal Telecom em Portugal, a chamada PT Portugal. Agora, a Oi está vendendo essa PT Portugal para uma companhia francesa, o Grupo Altice. Por que essa venda é importante? Porque ela vai injetar 7,4 bilhões de euros, o equivalente a 23 bilhões de reais, no caixa da Oi, no momento em que a Oi tem uma dívida cavalar. A Oi tem uma dívida líquida hoje de 48 bilhões de reais e precisa do dinheiro dessa venda para reduzir a sua dívida e ou para tentar uma fusão com a TIM. Só que os acionistas da Portugal Telecom têm que aprovar essa venda, se não, nada feito. Os reguladores em Portugal têm que aprovar essa venda, se não, nada feito. Bom, o problema, Joyce, é que muita gente em Portugal está tentando barrar essa transação. E dá para entender o porquê. Se a gente voltar no tempo só há 3 anos, a Portugal Telecom era uma companhia muito grande, muito poderosa. O nome dela projetava a imagem de Portugal no mundo. Ela era dona no Brasil de metade da Vivo, que era um negócio muito redondinho e uma empresa líder de mercado. Bom, depois de vender a participação na Vivo, a Portugal Telecom investiu os recursos na Oi. Mas, ao mesmo tempo, a cúpula da Portugal Telecom resolveu ajudar um velho amigo que estava em dificuldade, o Grupo Espírito Santo, que era também acionista da Portugal Telecom. Resultado, deram um azar danado. O Grupo Espírito Santo não pagou um empréstimo de quase 1 bilhão de euros dado pela Portugal Telecom, e isso fez com que a Portugal Telecom e a Oi tivessem que renegociar os termos da fusão. Nessa renegociação, a participação da Portugal Telecom na Oi, que era de 37%, passou para 25,6%. Bom, voltando à Assembleia de Acionistas de hoje, a gente tem políticos, sindicatos tentando adiar a Assembleia. Na semana passada, o próprio presidente da Assembleia tentou adiar a votação, dizendo que o fato da Oi ter vendido os ativos portugueses significa que o acordo de fusão entre a Oi e a Portugal Telecom não teria mais sentido. A Comissão de Valores Mobiliários de Portugal também pediu esclarecimentos e são grandes as chances disso adiar um pouco a Assembleia de hoje. A Oi precisa muito dessa venda e que ela aconteça logo. A ação da Oi está no nível mais baixo da sua história. Quando a Portugal Telecom fez um aumento de capital na Oi em abril do ano passado, Joyce, as novas ações que a Oi emitiu saíram a R$ 2,00 cada. Na sexta-feira, para você ter uma ideia, essas mesmas ações fecharam a R$ 0,66, ou menos de um terço do valor do aumento de capital. Hoje, Joyce, todas as atenções dos acionistas da Oi e toda a reza forte deles está focada em Lisboa. Muito bem, está aí um giro rápido com os nossos colunistas, os fatos e o que há por trás dos fatos. É o giro verde. Aí já já a gente se vê, porque a programação não para. Eu espero você. Tchau. Tchau.